Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como corrigir o erro a um erro crítico no seu site do WordPress na hospedagem da Eleva Host. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então esse erro é algo realmente muito comum disso acontecer no WordPress e ele pode acontecer por vários motivos, mas basicamente ele acontece quando algum script, alguma coisa do WordPress não está funcionando corretamente e ele exibe um erro na sua tela, no caso conhecido como erro 500. E nesse vídeo eu vou estar te mostrando as três principais soluções para você estar resolvendo esse erro do seu lado. Então fica nesse vídeo e confere todas as soluções para tentar resolver esse erro do seu site WordPress. Então para a gente resolver esse erro, a gente primeiro precisa saber o que está causando ele. E aqui pode ser vários motivos. Pode ser causado por algum problema de plugin do WordPress, pode ser causado por algum arquivo do WordPress que está quebrado e pode ser causado por algum código do HTTX. Então a gente precisa descobrir o que é. E nesse vídeo eu vou estar mostrando o que pode causar os erros e também as principais soluções para tentar ajudar você a corrigir esse erro. Então para a gente saber o que está causando o erro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ativar o debug do WordPress que ele vai mostrar na nossa tela exatamente o que está causando esse erro. Então para ativar o debug, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Então já estamos aqui dentro do gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como está acessando esse gerenciador, basta estar acessando o tutorial aí na descrição que eu mostro o passo a passo como você pode chegar dentro do gerenciador de arquivos. E já dentro do gerenciador, agora nós vamos acessar a pasta onde está instalado o nosso WordPress. No meu caso pode estar instalado em um subdomínio, em um domínio adicional ou provavelmente na publica underline HTML. Então aqui vai ter a publica que é a pasta do nosso WordPress. Então vamos acessar a publica e aqui você pode ver que tem todos os arquivos do WordPress. E para a gente ativar o debug, a gente simplesmente vamos procurar pelo arquivo escrito wp-config.php, clicar nele, clicar com o botão direito e clicar na opção edit. Ele vai abrir um pop-up, nós simplesmente clicamos no botão edit e agora ele abriu o editor do arquivo wp-config.php. Com esse arquivo já aberto, agora nós vamos estar inserindo o código para ativar o debug. E eu já deixei esse código separado numa postagem lá no host2b.net Então para acessar essa postagem basta ir na descrição e ele vai ter então o código aqui embaixo ativando o debug do WordPress. Nós copiamos as duas linhas, vamos dar um ctrl-c para copiar, voltar no arquivo do WordPress e na primeira linha você pode ver que ele tem um sinal, um código que termina com php. A gente simplesmente vai no final desse código, vamos dar um enter para pular uma linha e na linha 2 nós vamos dar um ctrl-v para colar esse código. Então aqui colando o código com define wp-underline-debug-true então ele vai ativar o wp-debug e a gente simplesmente vai aqui na direita e vamos clicar em salvar. Feito isso, agora se nós acessarmos o nosso WordPress e recarregar a página ele vai mostrar o motivo do erro, então ele vai mostrar um monte de código. E agora eu vou mostrar para você as principais causas que podem gerar problema no WordPress. Solução número 1, desativar plugins com erro do seu WordPress. E um dos principais motivos que gera o erro-cats no WordPress é algum problema com o plugin. O plugin você pode ter instalado o plugin novo e ele deu conflito com algum outro plugin. O plugin pode ter sido atualizado e quebrou ou o plugin pode ter sido infectado por malware e gerou erro. A infinidade é muito grande porque um plugin pode estar dando problema. E agora eu vou mostrar para você como identificar que há um plugin gerando problema. Geralmente aqui você vai ver que vai ser gerado diversos erros e nós principalmente vamos começar de cima para ver. Aqui você pode ver que ele fala pasta error e nós vamos ver o caminho onde está esse erro. Nós vemos então que temos a pasta pública underline.html ou a pasta do seu WordPress. Nós vamos perceber aqui o nome da pasta com o prefixo wp. Aqui no caso é wp-content. Em seguida tem a palavra plugins. Se a gente encontrar plugins dentro desse erro, então se na linha nós vemos que no primeira linha do erro fala que tem a pasta plugins, nós sabemos que é problema causado por algum plugin. Em seguida ele vai falar barra e o nome do plugin que está gerando o erro. No meu caso aqui é o plugin do Elementor. Então você pode ver que aqui no nosso código ele mostra a pasta wp-content. Ele mostra que é plugin. Então se ele está com o nome de plugins, a gente sabe que é algum plugin gerando erro. Em seguida ele vai mostrar o nome do plugin que está dando o erro. No meu caso é o Elementor. E por fim ele vai mostrar qual o arquivo que está dando o erro. E também ele vai falar qual é a linha. Nesse caso aqui para a gente não importa. Porque se você ver qual o arquivo e qual a linha, você vai ter que ir lá no script para tentar resolver. Porém tem métodos mais simples. Então a gente sabe que o problema está no plugin do Elementor. O que a gente vai fazer é simplesmente desativar esse plugin e tentar acessar o nosso WordPress. Então para desativar esse plugin vamos acessar o nosso gerenciador de arquivos. Dentro do gerenciador de arquivos, onde está o nosso WordPress, nós vamos na pasta chamada wp-content. Que é essa pasta onde fica as imagens, plugins e temas do WordPress. Vamos acessar. Em seguida vamos procurar pela pasta chamada plugins. Então vamos acessar a pasta de plugins. E aqui ele vai listar todos os plugins que você tem instalado. Então cada plugin vai ter um nome para o plugin instalado. No caso nós temos aqui o Elementor. E para a gente desativar ele, para testar se é esse problema mesmo. Nós vamos vir no Elementor, clicar com o botão direito e clicar no botão rename. E agora a gente vai trocar o nome dele. No caso você pode colocar qualquer coisa, qualquer caractere, qualquer letra, mas já vai parar de funcionar ele. Porém eu tenho o costume de botar traço antigo ou traço backup para identificar que aquele tema ou aquele plugin em questão está desativado. Então eu vou botar como traço antigo, então vai ficar Elementor traço antigo. E vou clicar no botão rename file. Pasta clicar. E agora ele desativou esse plugin dentro do nosso WordPress. Então a gente simplesmente vai voltar na nossa página do WordPress e vai recarregar a página. Após recarregar a página, agora você pode ver que a página está com alguns problemas, porque o Elementor foi desativado e era um plugin principal. Porém, agora a gente já está conseguindo ver o nosso site. Se a gente acessar a pasta do wp-admin, ele vai carregar o logo. Então basta você adicionar o seu usuário e a senha. E para estar resolvendo esse problema, para não ter nenhum problema, você simplesmente vai em Plugins. Vai ver que o plugin foi desativado. Você pode excluir ele e estar instalando ele novamente. Porém, com isso você já conseguiu resolver o problema do seu site e conseguiu acessar o painel do WordPress. Então agora você vai estar reinstalando o plugin que vai funcionar perfeitamente. Solução número 2. Restaura todos os arquivos padrões do seu WordPress na sua hospedagem. Outro motivo para gerar o erro 500 no WordPress muito comum é quando algum script dentro dos arquivos padrões do WordPress está quebrado. Então para a gente identificar esse erro, nós podemos vir nas linhas de erro que aparecem no site para a gente identificar as pastas padrões do WordPress. Então para identificar é muito fácil. Nós vamos verificar a pasta public-underline-html ou a pasta onde está instalado o seu WordPress. Em seguida vamos ver se está o erro na pasta wp-includes ou wp-admin, que são as duas pastas padrões. Então aqui a gente vê que tem três erros na pasta wp-includes. Então vemos que esse erro é um erro padrão do WordPress, porque ele está na pasta wp-includes. Essa pasta é exatamente igual para todos os sites WordPress. Então meu site, essa pasta é igual do seu site WordPress, do site de qualquer outra pessoa. Então os arquivos são o mesmo. Se mudar o arquivo, vai gerar erro. Então como é que a gente faz para arrumar? Como os arquivos são padrões, então a gente simplesmente vai deletar os arquivos que estão com erro e vamos adicionar um novo arquivo. Aqui ele fala então na pasta wp-includes qual é o arquivo que está com erro e a linha que ele está com erro. Porém para tentar resolver o erro é realmente muito difícil. Então o método mais fácil é simplesmente tirar o WordPress com problema e instalar o novo, até que inclusive pode ter centenas ou até milhares de arquivos do WordPress com problema, dependendo do motivo que causou o erro. Então o que a gente vai fazer é vir no gerenciador de arquivos e agora nós vamos estar restaurando os arquivos padrões, restaurando o core do WordPress. Então para fazer isso é relativamente simples, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver a versão do WordPress. Então para descobrir a versão do WordPress, para poder estar restaurando os arquivos da versão que a gente já está usando, a gente vai acessar o gerenciador de arquivos na pasta wp-includes. E vamos descer a tela até o final dessa pasta e nessa pasta vai ter um arquivo chamado version.php. Então nós vamos clicar em cima desse arquivo, clicar com o botão direito e clicar em edit. Em seguida novamente edit. E dentro desse arquivo na linha 19 nós vamos ter um comando chamado wp-version e o número da versão do nosso WordPress. No meu caso é a versão 5.9.3. Então a gente precisa saber dessa informação, do seu lado você vai pegar a versão do seu WordPress nesse arquivo version.php. Agora a gente já pode fechar ele e nós vamos acessar o site chamado wordpress.org. Do seu lado você vai acessar esse site. Após acessar o site do wordpress.org, nós vamos vir no canto direito superior, no botão get wordpress e vamos clicar nele. Após fazer isso nós vamos estar na página de download do WordPress, vamos descer a tela. E aqui ele vai ter um botão escrito download wordpress e a versão do WordPress. No caso a minha versão aqui ele mostra o número 5.9.3 que é a minha versão do WordPress porque é a versão mais recente. Porém a sua não pode ser a mais recente, a sua pode ser uma versão mais antiga. Então para a gente saber qual é a versão e baixar a versão correta, vamos descer a tela. Vamos na opção more resource e vamos no botão raw releases. Então primeiro o botão clicável, nós vamos clicar e agora ele vai mostrar todas as versões do WordPress que existem e você vai estar procurando a versão do seu WordPress que você viu. No meu caso a minha é a 5.9 e a 5.9.3 então já está no começo, porém a sua versão pode ser por exemplo a 5.5.9 e aí você vai procurar a versão do seu WordPress conforme você viu. Então você vai ver a versão do seu WordPress, vai chegar nela, vai vir no lado direito e clicar no botão onde está escrito zip. Então basta clicar e agora basta guardar enquanto o WordPress está sendo baixado no seu computador. E após baixar o arquivo do WordPress vamos voltar para o nosso gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos nós vamos estar na pasta do wp-includes. Vamos clicar para voltar a um nível acima e já de volta na pasta do nosso WordPress. Agora vamos subir esse arquivo do WordPress que a gente baixou. Então vamos vir aqui no menu superior, clicar no botão carregar. E agora nós vamos clicar na opção selecionar arquivo no botão azul e vir na pasta de downloads e selecionar a nossa pasta do WordPress que a gente baixou. Então basta clicar no botão abrir e agora ele vai subir o WordPress. Então basta guardar enquanto ele vai subir e concluir como 100%. E após ele concluir como 100% e a barrinha ficar verde, quer dizer que seu WordPress já subiu o arquivo .zip para hospedagem. Nós vamos clicar novamente no botão voltar. E agora você pode ver que tem um arquivo chamado WordPress traço a versão do seu WordPress .zip. E agora a gente precisa descompactar esse arquivo para a gente estar podendo colocar ele no nosso site. Então o que a gente vai fazer é vir com o botão direito, vir embaixo e clicar na opção extract. Então vamos clicar no nosso arquivo do WordPress, clicar com o botão direito e vir no botão opção de extract para ele extrair os arquivos do WordPress. E em seguida vamos clicar no botão extract fails. Após ele extrair, ele vai dar o resultado de todos os arquivos que foram extraídos. Nós pudemos clicar no botão close e agora vemos que foi criada uma nova pasta chamada WordPress. E dentro dessa pasta, se a gente clicar, nós vamos ver que tem todos os arquivos da nossa instalação do WordPress. E esses arquivos estão perfeitamente com o formato original do WordPress, sem nenhum erro no script. Então nós vamos clicar para voltar ao nível acima. E agora nós vamos remover todos os arquivos que estão dentro do nosso WordPress com o prefixo wp-traço. Então vamos remover todos, exceto o arquivo wp-content e o arquivo wp-config.php. Então o que a gente vai fazer para mover é vir novamente em número superior, no lado esquerdo, clicar no botão mais pasta para criar uma nova pasta. E vamos chamar ela de backup. Então vamos colocar como nome backup e em seguida clicar no botão create new folder. E agora ele criou uma pasta chamada backup. Então a gente vai mover todos os arquivos. Um mancete para selecionar todos os arquivos mais fácil, nós vamos no arquivo wp-admin, clicar com o botão shift do seu teclado, vir no último arquivo escrito xmlrpc.php, que é o arquivo do WordPress, e clicar em cima dele. Agora você pode ver que ele selecionou todos os arquivos. Porém, se a gente mover os arquivos como ele está, ele vai mover a pasta wp-content e vai mover o arquivo wp-config.php. E a gente precisa deselecionar esse arquivo. Então agora você vai segurar o control no seu teclado, vir na opção wp-content e clicar em cima dela. Agora você pode ver que ele desmarcou, ele não está mais azul. E nós vamos fazer a mesma coisa com o arquivo wp-config.php. Vamos vir em cima dele com o control apertado e vamos deselecionar. Então clicamos em cima dele e só ficou tudo em azul os arquivos que a gente vai mover para a pasta de backup. Então para mover, bem simples, nós vamos aqui em cima no menu superior e clicar no botão mover. Após fazer isso, ele vai perguntar para onde a gente quer mover, a gente simplesmente vai editar a palavra barra e a nome da pasta que a gente criou. No caso que a gente criou a pasta chamada backup. Então prontinho, vamos clicar em move files. E agora ele vai mover todos os arquivos para a pasta de backup. Então ficou apenas o arquivo da pasta backup, a pasta WordPress e os arquivos de wp-content e wp-config.php. O que vamos fazer agora é vir na pasta do WordPress com o nome WordPress, que é a pasta onde estão os arquivos do novo WordPress que a gente baixou. A gente simplesmente vai vir na primeira pasta, que é o wp-admin, vir no último arquivo xmlrpc.php com o shift selecionado como a gente fez agora há pouco. E nós vamos também selecionar a pasta wp-content que a gente já deixou essa pasta criada no nosso repositório inicial onde está o nosso site. Então vamos selecionar todos os arquivos, em seguida vamos clicar no botão mover, e aqui ele mostra que está na pasta barra publica underline html barra WordPress. E a gente simplesmente vai deletar a palavra WordPress e deixar apenas barra publica underline html. Em seguida clicar no botão move files. E agora podemos clicar no botão um nível acima, e vemos que agora todos os arquivos já foram restaurados corretamente, e a gente já restaurou todos os arquivos padrões do WordPress. Então prontinho, agora após a gente ter restaurado os arquivos padrões do WordPress, a gente pode voltar no nosso site, que ele mostra aqui então o erro na wp-includes, e simplesmente recarregar a nossa página. E prontinho, após recarregar a página, agora ele vai mostrar a minha página do WordPress, e o meu site funcionando perfeitamente, porque a gente corrigiu o erro do wp-includes. Então corrigimos o erro padrão nos arquivos do WordPress. Solução número 3, restará o arquivo .htaccess do seu WordPress. Então caso você já tenha seguido os outros dois passos anteriores, de desativar os plugins, e restaurar os arquivos do WordPress, e o problema ainda não foi resolvido, pode ser que o erro esteja sendo causado pelo arquivo .htaccess do seu WordPress. Então o que a gente vai fazer, é simplesmente restaurar o arquivo do htaccess, para o arquivo padrão que vem todo o WordPress. Então para isso, vamos acessar o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem, e vamos procurar pelo arquivo .htaccess. Talvez você não ache, então a gente está procurando aqui, não tem nenhum arquivo .htaccess, geralmente ele fica logo depois das pastas, isso quer dizer que os arquivos estão ocultos na nossa hospedagem. Então o que a gente vai fazer para desocultar esses arquivos .htaccess, é vir no lado direito superior, no campo de configurações, abaixo na opção de preferências, nós vamos aqui vir mostrar arquivos ocultos .files, nós vamos clicar e marcar essa caixinha, e após fazer isso, vamos clicar no botão save. Após fazer isso, agora o arquivo .htaccess foi mostrado para a gente, e esse arquivo aqui, ele pode estar corrompido. Então o que a gente vai fazer, é simplesmente renomear ele, e criar um novo arquivo, e colocar o código padrão. Então simplesmente vamos vir no arquivo .htaccess, clicar nele, clicar com o botão direito, e selecionar a opção de rename, para a gente alterar o nome, e agora você pode colocar o nome que quiser, e eu boto traço antigo, para ficar identificado que eu alterei esse arquivo. Em seguida vamos clicar novamente em rename file, então agora ele ficou com o nome de .htaccess traço antigo, o que a gente vai fazer, é vir no canto superior da direita, e clicar no botão mais arquivo, para criar um novo arquivo. E agora nós vamos clicar, criar um novo arquivo, exatamente com o mesmo nome de .htaccess, do seu lado você também vai criar esse arquivo .htaccess, vamos clicar no botão create new file, e agora com esse arquivo .htaccess, nós vamos clicar em editar, então basta clicar com o botão edit, direito do mouse no arquivo .htaccess, e clicar no botão edit. Agora vamos novamente clicar na opção de edit, e agora nós entramos no editor, e ele vai estar em todo em branco, e nós vamos estar colocando o arquivo padrão do WordPress, que é o .htaccess padrão, e para isso nós vamos acessar o site do hostob.net, onde na pasta, na página do hostob.net, tem um arquivo com o código padrão do .htaccess, então aqui ele fala que para usar o código padrão do .htaccess, basta copiar o código abaixo, então você vai acessar essa página do hostob.net, o link está aí na descrição, e simplesmente copiar todo o código do begin WordPress até o end WordPress, selecionar o código, dar um ctrl c para copiar, voltar no arquivo .htaccess, e dar um ctrl v para colar. Então agora a gente já adicionou o código padrão do WordPress, e em seguida, basta a gente clicar no botão salvar alterações, no canto direito superior. Então feito isso, agora a gente pode voltar para o nosso site WordPress, e recarregar a página, e agora a gente pode ver se o site funcionou ou não, fazendo esse procedimento do .htaccess. Então é isso, eu espero que essas três soluções tenham lhe ajudado, e você tenha conseguido colocar o seu site de volta ao ar, porém se o seu site não voltou ao ar, e o problema consiste, aí realmente você vai precisar entrar em contato, com o suporte da sua hospedagem, para que eles possam estar verificando com maior precisão o erro. Como eu falei, esse erro tem inúmeras possibilidades que podem gerar no seu site, então realmente, caso essas três soluções, que são as principais geradoras desse erro, não resolveu, aí você vai estar precisando verificar com o suporte da hospedagem. Então, novamente, eu espero que eu tenha lhe ajudado, que você tenha conseguido botar o seu site no ar, se você conseguiu, eu peço que você deixe seu like, e se inscreva no canal, para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!